Estamos aqui em mais uma rotina no Toca Life World E no vídeo de hoje, a mãe tem muita roupa pra lavar Então, continue aí nessa historinha Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação Para não perder mais nenhum vídeo Bora pra rotina Amor, tem muita roupa pra lavar, precisamos ir lavar logo Você tem algum lugar em mente? Ah, tem aquela lavanderia que você me informou, né? Ah, verdade, eu vou ligar pra lá pra ver se tá funcionando Tá bom Alô, é da lavanderia aqui do prédio? Sim, quem é? Ah, é do 112, eu queria lavar minhas roupas aí, tá funcionando? Tá sim, a gente fecha às sete e meia Ok, ok, eu vou aí com minha mulher entregar as roupas Qual é o seu nome? O meu nome é Marcelo Eu da sua esposa Luiz Ok, vou aguardar vocês Quanto é pra lavar as roupas? A gente faz em peso Em peso? Tá bom então, tô indo aí E aí, tá funcionando? Tá sim, eles fazem em peso Ah, tá bom, eu vou pegar lá o cestão Filha, cuida dos seus irmãos Tá bom, mãe Cestão Eu vou levar esse dinheiro Pronto, amor, vamos? Vamos, deixa que eu carrego pra você Ai, cadê meu irmão, hein? Ah, você tá mexendo as minhas coisas Sai daí Não vai mexer mais não Sai, sai, sai Pode sentar aqui Deixar o banco aqui E bora assistir alguma coisa Eu vou trocar esse desenho Porque já tá bem chatinho Ai, mãe, a gente ainda quer ver Não Deixa eu ver esse Esse é muito bom Esse negócio de Esse concurso de talento Ah, o negócio é chato Eu não vou jogar É melhor Então vai lá pra fora Pra não atrapalhar o desenho Na lavanderia Vem, amor, chegamos É aqui mesmo Mas onde é? Será que é pra esperar aqui? Acho que sim, né? Tá bom Tchau, tchau 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 Tchau